Olá pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo, eu acho que no começo do vídeo vocês já perceberam que tinha algumas fotos minhas quando eu tinha apenas 23 anos de idade e o vídeo de hoje que eu vou trazer é fotos, fotos minhas, antigas, quando eu tava no Brasil do meu casamento, então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, já subscreva no meu canal, já ativa o sininho de notificações e comente aqui pra ver se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem que eu traga coisas novas e bora lá, vamos lá que eu vou mostrar vou abrir o meu álbum de fotografia pra vocês. Bom, a primeira fotografia que eu vou mostrar pra vocês sou eu, vamos ver se dá pra ver certinho, essa menininha aqui da foto sou eu, gente, com apenas 6 meses, por aí viu? Eu era ou não era bonitinha, gente? Olha que bebê mais fofo! Bom, vamos pra próxima foto, gente eu não tenho aqui muitas fotos comigo, né? A maioria tá no Brasil, de casa de família, na casa da minha família lá mas eu tenho algumas. E a que eu vou mostrar agora, gente, não ter risada, porque nessa época que eu tirei essas fotos todo mundo também tirava, entendeu? Então eu acho que no Brasil é muito difícil alguém no Brasil, o que eu falo é muito grande, né gente? Na minha cidade é muito difícil alguém não ter esse tipo de foto vou começar com essa, não sei se dá pra focar bem eu tinha 13 anos de idade e dei uma de modelo, né gente? Olha, eu fui tirar foto tenho outra dessa época também ó arrasando a fotografia, gente, olha viu? Tenho essa eu mudei muita coisa? Eu acho que não, eu acho que eu não mudei assim tanto, tanto não, né? É óbvio que ali tinha cara de menininha só tinha 13 anos dando uma de modelo Ah, e eu gosto muito dessa acho que das minhas favoritas que eu tenho aqui comigo nessa idade de 13 anos nessa nesse nesse ensaio fotográfico é essa viu? Eu achei que eu tava muito bonita aqui nessa foto tirando o chapéu, a luva pronto, o rosto, gente eu achei o meu rosto bonito, né? Nem tudo é perfeito Pronto Agora eu vou mostrar eu com meus avós eu vou tampar aqui a minha irmã porque eu não sei se ela quer que apareça eu sou essa daqui, ó viu? Com que era bem pretinha é o sol esse é o meu avô que faleceu e essa é a minha avó depois eu tenho essa que eu tava bem alegre época de adolescência tinha meio que 16 ou 17 anos não me lembro bem mas eu tava bem alegre eu lembro que esse dia eu tava mesmo muito, muito alegre era aquela fase, né gente? que a gente curtia ia pra festa bebia cerveja essa daqui também inocência sim, gente aqui eu tava em inocência é a cidade que eu nasci mesmo sou natural de inocência do Mato Grosso do Sul e fui criada em Três Lagoas não dá pra enxergar bem, eu acho mas é ah, gente eu esqueci de mostrar uma foto daquele meu ensaio fotográfico sabe? aquele que usei de modelo adorando meu cabelo acabei de cortar pronto é esta eu também achei bonita nessa foto o que vocês acham? qual desses ensaios fotográficos que vocês acharam mais bonito? eu vou até colocar aqui pra vocês poderem ver sejam sinceros ó essa de branco essa com aquele chapéu pensei que tava na Inglaterra também com chapéu pois era muita com chapéus, né? eu prefiro essa sem chapéu e vocês? com ou sem chapéu? bom, agora eu vou mostrar algumas fotos de quando eu fui pro Brasil com o meu marido em 2007 eu tinha 22 anos tava acabada, gente olha meu marido era bem novinho viu? eu era essa aqui sentada na cadeira mesmo e esse é meu marido gente tão bom, né? ver foto em papel, né? aqui também viu? olha o tamanho dos meus seios isso aqui eu tinha os seios muito grandes, sabe? depois eu fiz uma cirurgia pra retirar e a outra que eu tenho no Brasil é com a minha irmã Caju bom aqui é uma foto que eu tava na praia deveria ter o que? 23 anos olha eu na praia gente aqui eu era tão feliz e não sabia não tinha depressão não tinha ansiedade olha o tamanho dos meus seios como era grande pois agora eles estão bem menores graças a Deus olha o meu cabelo era bem mais natural, né? depois eu taquei química nele eu gosto muito dessa foto é aqui na praia de Matosinhos essa é uma foto de quando eu fui no rodeio que teve rodeio aqui em Portugal olha meu chapéu de pau boy agora eu já não gosto de rodeio já não apoio rodeio por causa dos animais mas nessa altura aqui eu gostava ainda então eu fui sim no rodeio hoje em dia eu já não vou porque é algo que eu não gosto mesmo mas é que eu gostava viu? olha minha sobrancelha que fininha e viu como que a gente vai mudando na fotografia, né? isso que é o bom de ter fotografia principalmente essas de papéis impressas sabe? porque eu já perdi tanta foto no computador que vocês não fazem ideia pois tenho essa olha meu sorriso era de felicidade mesmo gente eu sorri por dentro acreditem olha olha o carinha feliz inova eu tô muito diferente não respondo não respondo ah, vou pegar aqui uma outra que tá no meu porta-retrato essa que tá aqui no meu porta-retrato é eu e meu my love meu marido ao olhar dele de sedutor e se você estiver gostando desse vídeo gente vai e deixa o seu like subscreva no meu canal ativa o sininho de notificações eu acabei de bater 100 subscritos eu tô toda feliz toda contente mesmo então vamos lá, gente eu vou mostrar agora as últimas fotos são as fotos mais recentes quem me segue no Instagram vai conhecer vamos lembrar essa em preto branco eu revelei algumas as que eu gostava assim mais pretendo revelar mais porque eu acho que é tudo essa aqui foi no ano de 2000 e eu me lembro foi as da pandemia então em 2019 isso aqui foi em servilha no meu marido eco também em 2019 foi nas nossas férias servilha na Espanha olha que batom tudo lindo, né? tô com rosa e aqui eu tava com vermelho vamos ver se tem mais tem essa aqui também de servilha essa aqui é uma estrutura a maior estrutura construída de madeira aqui na Europa gente, acho que eu tirei muita foto em servilha ó adoro esse vestido essas bolsas pensam numa cidade que faz calor quando tá no verão é essa ai gente essa foto é da minha cidade predileta uma cidade que eu pudesse eu votaria várias, várias vezes que é Barcelona linda Barcelona maravilhosa gente, recomendo quem gosta assim de uma cidade calma e mesmo tempo com movimento noturno com ótimo clima boa comida boa energia familiar recomendo Barcelona Barcelona é tudo essa daqui foi aqui tirada aqui no Porto mesmo aqui no Museu Serra Alves ó como eu tava mesmo magra outras histórias pronto também tô gostando desse jeito é isso que importa essa daqui foi em Bacalhoa Jardim do Éden Buda Jardim do Éden acho que é essa que fala é um lugar muito lindo muito familiar muito gostoso de estar recomendo e essa daqui é eu meu marido a minha irmã Vitória e a Ju também lá em Bacalhoa agora espero que vocês tenham gostado e eu vou não tem aqui mais ó tava abrindo uma porta retrato servilha Barcelona Paris a cidade do amor e aqui no Porto a minha cidade do coração e onde acabar esse vídeo gente eu vou perguntar pra vocês se vocês querem que eu faça um vídeo novo provando o meu vestido de casamento será que esse vestido ainda me serve? e aí vocês também ia ver com mais detalhes de como ele era feio mesmo gente não tem como falar que ele era bonito nem nada porque o vestido era feio se vocês quiserem que eu faça um novo vídeo provando o vestido do meu casamento e o sapato do meu casamento porque assim gente eu combinei o sapato com o vestido tá? só fica essa dica se vocês quiserem eu faço o próximo vídeo mas deixa aqui nos comentários se vocês querem ver eu passar esse nico gente porque também nem sei se me serve né foi a eu fiz 14 ou 13 anos nem lembro mais quantos anos foi atrás meu Deus do céu 13, 13, 13 anos que eu usei este vestido aqui se vocês quiserem já deixem seu like deixem nos comentários e até o próximo vídeo tchau